Fala rapaziada do canal, seja muito bem-vindo para mais um vídeo mano, hoje é mata-mata galera com machado, beleza galera? Não sabe aí mano? Sabe rapaziada? Aí mano, ó E aí mano, ó vocês já estão com as suas coisas, já? Já mano, já Ó, eu tava escutando aqui, alguém tá subindo a escada aí, hein? Começou já mano Agora vai ser de machado Ó o foguete, ó mano, ó Aí Bora, bora Já mantei Dudu aí, ó, bora Cadê Zé? Zé tá na laje aí, já Dudu, Zé tá lá em cima na laje Dudu, ele cai na lava, ele aqui, ó Eita porra, que eu já na lava aqui, ó Dudu deu um ataque aqui, mano, do nada Ah Zé, você é muito noob, viado Ele cai na lava, olha ele vindo, Dudu Ele não vai pro chão não, mano Dudu já tá subindo lá, ó Cai ai, carai, cai na lava O garmão que tá é nóis, vamos nessa galera Volta aí, volta aí Dá pro TP fazer Ó, e ele também E ele tá mais força de pegar a gente Sabe por que é Dudu? Que o dele tá mostrando o nome da gente Ele pode ver a gente, tá ligado? Lembrando, pode olhar pro jogo do outro, tá ligado? Olha, achei, olha Tá pra expressão mesmo Esse cara tá atrás de mim Esse cara tá atrás de guerra Esse cara tá lá Ah, 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 ah Oh, oh, oh Tá, porra, não dá não, viado Tá, porra, não, viado Pra chegar naquela treta lá, viado Ê, tchau Matamos dois, caralho, viado Caralho, mano Porque a gente tava com pouca vida, né, mano Pra falar a verdade Ah, não Matou Zé Porque não tiro colete pra ficar mais justo com a voz Porra, vocês nem me falaram, velho Ah, quer colete, vocês... Não, não É, tira aqui Eu não sabia, não, velho Vocês nem me falaram nada Vocês aqui estão vendo Por isso que eu não tô morrendo, né, velho Ai, pula, macei Olha a treta aí, ó Olha a treta aí, ó Olha a treta aí, ó Como que eu vou voltar, mano? Tocou com a vida, viado Olha a treta aí, mano Olha a treta aí , olha a treta aí, ó Alô, 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 Alô Bora, vem pro bate, Zé Ah, bate Zé Bate Zé Da foilo, na foilo Allô Ó, Zé, ó Zé O Zé que isso tem que pegar de costa aí, Zé Olha a porra aqui também Ai eita porra, você nem avisa aqui, mano vocês tão, vocês tão, parece que todo mundo quer me matar, já vocês nem avisaram aqui, vocês tão vindo pela sorte tá melhor, mano? tô achando mata-mata assim melhor do que há, mano, vou mentir vou dar nas costas, velho, toma, vem pra cima, velho, não tá correndo por quê, velho tá, vem nas costas não, velho canalava como quiser tá aqui, canalava como? não dá, velho, vem pra cima, velho eita porra, mano, não largou, peraí, velho, é sério eita, cadê os caras? o cara, matou porca vida, porca vida, porque largou, vai matando a luna, cagada, sem mentira nenhuma pera, deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui vai, não corra, leva, não corra, leva, tá voljo vai, não vai, vai, toma vai, vai, toma vai, toma ai, ai, quem isso, quem isso? Nego neve. Nego neve é feio, meu viado. Eu não me negulei, pô. Ah, matei. Matou neve. Meu machado quebrou, meu machado quebrou. Parou, o machado quebrou. Ah, mas você não sabia. Ê, mano. Cada um vai ter que pegar outro machado, tá ligado, né? O machado quebrou todo mundo. Eu não vou pegar pra todo mundo, né? Beleza. Mano, que tal aí, ó. Cada um subir, mano. Vai ser muito bom fazer mata-mata também aqui em cima da parte de cima, né, não? O machado vai subir. Não, mas primeiro vamos continuar aqui embaixo. Vamos. Vamos. Vamos matar mata-mata que sem amar, né? É melhor, né? Ah, vai ficar difícil, velho. Ah, mano. Eu desligo nem beijando o Zé. Mas parecia, velho. Me dá, velho. Me dá. Só dá aí, Zé. Só dá aí, Zé. Tá fazendo porra, Zé. Tá fazendo porra, Zé. Tá fazendo porra, Zé. Tá fazendo porra, Zé. Tá vendo aí, Zé. Tá fazendo porra, Zé. Tá vendo? Tá vendo? Pronto, bora? Não demora. Não, vamos logo, vamos logo. Não, eu tô quase nem mais arma. Pode já. Pode já. Eu não vou usar, mano. O que eu tô falando? Porra, vamos logo. Galera, quando tiver tudo preto aqui eu volto. Beleza, galera? E aí, galera? Voltamos. Cada um já vai se separando aí, beleza? Já meteram o pé aí. Já avisei ali embaixo, mas vou vir pra cá pra não ser fraqueza. Rulou, galera. Eu vi o negócio do parque. Olha, Léo. Não tô porrada, não. 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 Cadê a porrada, mano? Quero ver a porrada aqui, aí. Ei! Aqui, ó. Não tô porrada, velho. Ai! Ai! Ele tá no GIFT, Dudu. Não, velho. As costas. O cara... Ai! Dois, velho. Dois? Eu tinha saído já, velho. Ai, como vai ter que comprar um mole. Ele tá olhando pro jogo da gente. Ele acha que não dá pra ver. Não, não. O nome, o nome. Dá pra ver o nome. É, velho. Caio na lava. Ah, fila da mãe! Caio na lava. Caio na lava. Eu vi fogo caindo na lava. Não dá pra ver. Eu não fico. Não tem vez não, velho. Eita! Eita, porra! Mano, os caras estavam atrás de mim, velho. Quem fugiu? Espera aí, Dudu. Caralho! Não, velho. Caralho! Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Mano, você acredita que o meu tá vagando? Oi? Caralho! 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 Ó, galera. Também, hein, galera. Não se esqueça que esse vídeo também vai estar saindo lá no canal de Dodô, beleza, galera? É, mano. Ó, mano. Esse vídeo não quero gravar mais vídeos assim, mas... Fica muito bom. Eu vou meter o pé, mano. Caralho! Olha Zé atrás de mim aqui, ó. Aqui é mesmo, ó. Olha aqui o bracinho dele. Eita, porra, mano. Uou! Só foi, ó. Só foi, ó. Só foi, ó, porque eu tava com... Eu tava com... Pouca vida, mano. Pouca vida. Ai! Foi mal. Eita, porra. Quanto eu vou cair na lava, você acredita? Vai pro porradão, porra. Mano, eu tô ficando no Jif. Tem uma hora. Eu? Não, eu. Tá no Jif tipo o seu Zé. Zé esperto? Não, não. Nós tava vendo a sua visão. Tá falando que você não tá no Jif. A gente tá vendo. A gente vai falar em vão com ele. Ai, gente. Foda. Você acredita que eu tô conseguindo pegar a treta com vocês? Porque tá lagando, viado. Eu também não tô. Não tô nem conseguindo bater assim. É, mano. Ah, mano. Tá lagando. Não dá, não, velho. Tá lagando, mano. Tá lagando, mano. Ô, minha mão tá suando, né, viado? Tem gente no Jif. Tem gente no Jif. Tem gente no Jif. Tem gente no Jif. Ah, mas não tá dando, velho. Eu vi as treta dentro dos carros. Não dá, mas peraí, Dudu. Eu nasci agora, velho. Não tem nada, não tem nada. 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 Ai, meu Deus. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Eu matei você. Não. Ó, Zé. Peraí. Ah, mano. Mata logo, velho. Mata logo aí, ó. Olha aqui. Peraí, peraí, Dudu. Ó, velho. Peraí, sério. Peraí, falando aqui, ó, velho. Os caras, velho, tá ficando chato isso. Os caras... Olha o que os caras tá fazendo. Os caras tá pegando quando tá vindo atrás. Quando tá assim na frente, todo mundo correndo assim pra dentro do outro. Tá atravessando um do outro, velho. Tá atravessando. Pegando o outro pé nas costas. Vai ser fraqueza, velho. Duas vezes. Duas vezes, Zé fez isso. Aí, ó. Peraí, parou. Parou. Tá vendo, Zé? Zé atravessou por dentro de mim e foi pra lá. Não tá fazendo não, velho. Agora vale, meu irmão. Você não parece... Ai! Bora! Cadê? Que lugar? Eu vou terminar esse vídeo agora aqui, tá ligado? Claro. Vai ficar muito grande, tá ligado? Mano... Tem que gravar o seu ainda. Não! 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 Não pode não. Não pode não. Não pode não. coffec gelir.